Eu quero falar do hospital, está maravilhoso, o pessoal que atende a gente, todo mundo muito atencioso, tudo muito bom, a parte da tomografia computadorizada, que lugar bonito que ficou bem montado, os atendentes, os enfermeiros fazem de tudo para a gente, eu não sei nem como elogiar, que a nota está acima de mil, muito bom mesmo.